Bom dia meus amigos de Uruçuí, somos o grupo Corredores de Uruçuí, eu sou o Cobra Choca, de vermelho é o Sérgio, e esse de preto é o Adalgênio. Hoje nós começamos aí os longões de domingo, o Sérgio pretende fazer todos os domingos a partir de 5 e meia da manhã, vamos largando às 6 e convidando a população de Uruçuí para fazer parte desse grupo. Agora dia 21 de abril já vamos ter uma corrida, 1º de maio outra, e correr é saúde, correr é vida. O Sérgio agora vai falar um pouco e o Adalgênio também. Bom dia Sérgio. Bom dia Cobra Choca, bom dia a todo o pessoal que vê, curte os vídeos do Cobra. A gente convidou muita gente, muita gente marcou, falou que via, a gente fez o número, com o nome, peito, não apareceu, espero que tenha pelo menos uma desculpa razoável para dar para a gente, porque tinha muita gente, tinha marcado, estava tudo certo, realmente não apareceu. E hoje a corrida de rua está sendo o esporte que mais está crescendo no Brasil. Quem pratica a corrida de rua sabe que quando você começa você se apaixona por esse esporte que visa saúde. Quando você está fazendo a corrida, você vai se livrar mais dos médicos, porque você vai estar buscando tudo, tudo de bom é a corrida de rua. Você só tem a ganhar quem pratica a corrida de rua e o bom de tudo é que você se apaixona rapidinho. É verdade, vamos ouvir aí nosso amigo Adalgênio. Bom dia Cobra Choca. Rapaz, é o seguinte, eu convido todos os amigos e amigas para praticar o esporte, porque esporte é vida, é saúde. E que todos cheguem mais, venham mais, participem mais. E a gente convida a gente pessoal e ninguém vem, vem pouca gente, mas isso é bom demais. E todos temos um bom domingo. Meus amigos, eu quero convidar vocês aí, eu quero desafiar vocês aí para correrem com Cobra Choca. Hoje eu voei baixo aí nos oito quilômetros, fiz uma hora, dois minutos, e desafio a vocês aí para enfrentarem o filho do vento Cobra Choca.